São joanense de nascimento e santa cruzense de coração. Laurineia Martins Silva, 31 anos, joga profissionalmente desde 1995. Eu tenho futebol para mim como realização pessoal, é um sonho meu de seguir a carreira profissional. Pensei em algumas vezes existir, mas tive um apoio imenso e estou tendo até hoje, do 15 de novembro. Futebol feminino junto com a dona Tereza. E é um sonho que eu pretendo realizar e aos poucos Deus está me abençoando. O time 15 de novembro sobrevive com o apoio e as doações da comunidade de Santa Cruz de Minas. Nós temos o livro de ouro que eu rodo, ele está sempre me ajudando. Igual agora para fazer os uniformes, a gente pediu o patrocínio, aí encheu de nome, né? Mas fizemos o uniforme, né? E cada um deu um tanto, a gente pagou, graças a Deus, está aí o uniforme. Ao participar de um campeonato internacional, Laurineia chamou a atenção de olheiros de times sul-americanos. No final do ano, agora em dezembro, já fui chamada, graças a Deus, para fazer uma participação de outro jogo em São Paulo. Onde já estava tendo possíveis negociações, se Deus quiser, Deus abençoar, com as meninas do Paraguai, com a equipe do Paraguai. Qual a equipe que é? A equipe de lá chamou a equipe paraguaia mesmo. Um exemplo de luta e determinação. É o que a jogadora representa para outras meninas que pretendem crescer, como jogadoras de futebol. E a Laurineia que está servindo de exemplo para vocês? Está sim, muito. Você tem a vontade de seguir esse caminho, de quem sabe ir para um time profissional? Ah, é lógico. Ah, é lógico.